Essa partida está do jeito que eu gosto 1x0 pros adversários, acabei de entrar Tô zerado, ó, tô full zero ali Vambora Vamos ver o que acontece Eita, tô bem, né? Já comecei olhando pro lado errado Vou me concentrar Porque assim, meu primeiro round Os caras já tão falando, ah, tá isso Então Vamos chegar Existe uma coisa na vida Que se chama Botar o peru na mesa Ative o que é botar o peru na mesa Sabe a explicação? Eu não vou explicar Ah, eu não vou explicar o que significa A expressão botar o peru na mesa Porque é muito pesado, é muito pesado mesmo Eu vou explicar só se esse vídeo bater Eu vou dar um número absurdo 20 mil likes 20 mil likes eu explico no próximo vídeo A origem da expressão vou botar o peru na mesa Menos que isso não vale Porque, né, meu canal vai deixar de ser Family Friendly, depois da... Bom, meu canal não é Family Friendly, né? Mas enfim, ele vai ser menos Family Friendly ainda Se eu contar isso Então eu vou... Esse eu vou pular Mas enfim Saibam que existe um motivo Para a expressão Botar o peru na mesa existir, né? É o seguinte aqui, ó Ah, mas o meu time já estragou Minha brincadeira aqui, velho Eita, olha ali, olha ali Errei tudo Chegamos bem Chegamos bem Botamos bala na cabeça de dois ali, mano Beijo, meu amor Boa aula Eu quero um chiquete Muito obrigado, minha ajuda O quê? Ah, não, você vai errar Vai cair no carpete O Buddy cagou no carpete ontem, lembra? Não vou jogar onde com ele A gente limpou o carpete, tá? Mas ele cagou E a pessoa do chiquete cair no carpete Eu vou ficar com nojinho Hum Nossa, com muita gostei Hum Nossa, hum Gostoso Desculpa fazer a inveja em vocês Não sei como as pessoas ficam aflitas Então não mastigarem Vou deixar ele aqui Não, tá muito gostoso Vou deixar ele soltando o gostinho na minha boca Rapaz, ele tá soltando mesmo Vamos aqui, ó Acalmar, ó Como se acalma Ah, vocês gostaram do layout novo? Quem fez foi o Junior Indo Mangueiro, né? Eu gostei, gostei O Junior mandou benzona essa aqui Muita gente vem reclamando De eu usar silenciador nas armas Patife, por que você usa o silenciador? Se você corre Porque eu corro, né? Então eu faço tudo Tipo, eu corro Eu uso o laser E o silenciador Não faz sentido Eu uso o silenciador Porque eu gosto do padrão de recolho Que o silenciador dá Ah, Patife, mas é o melhor recolho Não Não é o melhor recolho, tá? Olha que recolho merda Só pra ter uma noção Olha que porcaria Olha que porcaria Mas eu gosto O meu controle de recolho Não é muito bom Então O balançar, né? Que a arma dá Me ajuda pra caramba, velho É só por causa disso Me deixa Me deixa, por favor Por favor Me deixa brincar com o meu recolho Do meu jeito É só por causa disso Não tem segredo nenhum Por trás de nada, tá? Vamos ver se vai fechar Não fechou Vamos embora Ah, que arrombado, mano O que foi essa movimentação? Alguém me explica Ó, matou uma 12 Puta, que cagar Quem pula ali Entra naquele corredorzinho, mano Eu nunca vi isso acontecer, velho Caraca Não tem primeiro do time ainda Tá, meu time tá fazendo cagada Prefiro qualquer acesso Ao container biológico Eita Tem alguém lá perto do objetivo, mano Tô vendo o inimigo Eita Ih, tem outro na câmera Ih Caraca, o que aconteceu? Ó, esse Esse bug comeu, hein Com farofa, Alec Bela bala Bebê Ah, deu pra ouvir, hein Mano, o araminho fazendo Aliados eliminados Mas vambora Ninguém ganhou defendendo ainda Vamos ver se a gente consegue fazer isso agora É mesmo A gente tem que ganhar uma tacanha E ir pra empate, né Uia Mas, mano Como matou todo mundo Nessa porcaria dessa 12, velho O que aconteceu? Bufaram essa Vamos aí O que aconteceu ainda, patófeles Ok Estamos aí Prontos Mais uma rodadinha Larga a Ashe Nós vamos de Ashe Logo é louco mesmo, mano Eu tô preocupado Se esse vídeo bater 20 mil likes Eu tenho que explicar o que é pau na mesa Eu vou ser expulso do YouTube, velho Aliás, vamos fazer o seguinte Então Se não bater Alguém manda nos comentários aí O que é botar o pau na mesa, né Chega lá botando o pau na mesa Você já ouviu essa expressão Ela nunca é pra ser feita ao pé da letra Porque senão é crime Mas aí a gente tem uma explicação por trás dela Encontra a localização do contêiner biológico Acho isso importante, né É importante entender necessariamente aí a Puta, uma vez eu testei essa matéria na faculdade Eu não lembro o nome É tipo quando você estuda as palavras, tá ligado É tipo Eu ia falar a fisiologia das palavras Mas não é Nem a biografia das palavras, não Puta, cara Eu queria muito lembrar como é que é a expressão Tem uma expressão pra isso Caraca, velho Eu tô todo burro Sabe quando você vai explicar tipo assim Meio que a origem O significado de uma palavra Manda aí nos comentários também Me ajuda Etimologia? Não, não é etimologia É tipo quando você vai estudar, sei lá Sei lá, eu não vou falar que eu vou falar besteira, mano É melhor eu ficar quieto, né Mas na dúvida Na dúvida é melhor nem tentátil Vamos fazer o seguinte Vamos fazer, vamos fazer o que eu sei Que é jogar videogame Vambora Bataque por fora Olha, olha os idiota morrendo já Oh, espera, espera Ah não, é mais do que sim Será que rola aquele rush de novo? E aí Drone ativado Drone a todo vapor Drone ativo Temos um escopeteiro no outro time Possível mano que eu não vou matar esse cara Ah me pegou Filha da mãe velho Mas eu fui bem mano Posicionei bem Fiz aquelas aperturas básicas Fiz the basics Ganhei matacando Agora é a hora que tem que se decidir Tem que ganhar defendendo velho E é aí que o bagulho está apertando Nossa eu tomei essa faca Ah o ponto de cima está atacando É o que? Boa maluco Carrega dois Vamos aí super esquilos Você precisa achar o container biológico Vambora Muito bem Container biológico localizado Marquense correndo Uh Uh Fiz que ia dar certo Vambora Ficou no ponto maneiro Vai dar para brincar de glass Se ficasse embaixo eu estava preocupado Não vou conseguir subir ali na Oi maluco Deu três assistências na última partida Rapaz Nem passou Vamos ter que passar agora Eu vou fazer uma coisa que Na moral Nunca deu certo Nunca deu certo eu fazendo Tá ligado Eu sempre pego o cara ali Inclusive Vambora Tudo aqui Nada Cuidado Patiou Ai ai Volta cá amigão Vamos pegar aqui Agora é a hora Vamos fazer o seguinte Não vou botar Ah sério Vambora Pega o meu maior preocupação Que era o cara que tinha visão de mim ali Agora eu tenho Caminho livre Ah não tenho caminho livre para brincar Porque fortificaram ali Véio Agora Vamos ter que ruxar Vamos ter que ruxar Agora que eu pego aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vai Ah não deu muito certo não Ah mas eu terminei primeiro Olha aí ó Boa time Olha aí ó Ó É que ali Ficou uma Uma madeirinha na altura da cabeça Não dá Hashtag saúde Foi bom Foi bom Queridos Deixa o seu like se vocês gostaram Tamo junto Beijinho Rainbow Six Sempre de nós Woo Vamos de novo